Com a fome que me encontro, quero comer a lua e petiscar as estrelas. A sede que tenho é de beber a Via Láctea. Sinto-me um ser gigante caminhando entre as galáxias, fatiando a lua como se fosse queijo no interior de Minas. Um ser enorme petiscando as estrelas como se fossem azeitonas, das mais saborosas que existem. A Via Láctea é mais que uma bebida qualquer. É a única preferida onde mato a minha sede de poeta. Parabéns, TV Arte Multicultural, pelos 10 anos de batalha. Obrigado, Nicaro Jacinto, por seu esforço para nos ajudar a divulgar a cultura brasileira. Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns!